Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Chama meu nome Pedro Sampaio Vai! Anitta! Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na vinha, na vinha, na vinha, na vinha Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Estilazo, eu chamo meu flow estilazo Cada vez que eu me dou um look bacana que eu me Eu digo, wow, que estilazo tengo Me encanta como se ve este look Ser perro está de moda Perro Ser perro está de moda Estilazo sexual Ser perro está de moda Estilazo sexual Ser perro está de moda Estilazo sexual Pasarela de bellaca Estilazo sexual Morbo es la nueva droga Nota de morbosidad Lesbianismo entre mujeres Larga vida homosexual Desnudez, explicit content en toda la red social Si subes tu culo a twitter Obtendrás miles de likes Dinero para drogas Pa comprar felicidad Orgías en la casa Vamos a celebrar Ser perro está de moda Ser perro está de moda Estilazo sexual Ser perro está de moda Estilazo sexual Estilazo sexual Estilazo sexual Estilazo sexual Estilazo sexual Estilazo sexual Show de moda por la calle Prostitutas en la esquina Música com letras sucias Uma sociedade divina Alta moda liberal Juventude de sacada Tigre de callejón É o modelo exemplar No barrio bajo mundo Al sexo le chaman singar Fuman hierba, marihuana E se compra se escapear Beben romo, beben jumbo Alta gamas de champan Visten com calzado Jordan Prendas de oro cubana Ser perra está de moda Ser perra está de moda Estilazo sexual Ser perra está de moda Ser perra está de moda Estilazo sexual Estilazo sexual Estilato 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 sexual